O jogo não dava o futuro. Minha mãe sempre falou que jogar não dava o futuro. O gol do Lone do Puraniano Sias, o granador atualizou o campeonato. E eu consegui provar o contrário com ela. Muito bem jogado nesse instante. Teve um certo dia que eu tive uma conversa com ela e falei pra ela, eu vou querer seguir uma carreira profissional de jogo. E as pessoas sabem que eu sempre gostei de jogo e esse é meu sonho. Eu nunca me imaginei estar onde eu tô hoje. Vim de uma cidade muito pequena. Minha cidade tinha 20 mil habitantes. Nós somos sobreviventes. E ano passado, eu tomei uma decisão muito difícil, porque eu saí da minha casa, que eu moro no Ceará. Eu vim aqui pra São Paulo pra seguir minha vida como profissional. Mas foi algo muito... Foi uma mudança muito radical pra mim. E uma pessoa que, tipo, realmente me ajudou foi o K9. Eu considero um pai pra mim. Foi ele que me deu a minha primeira oportunidade. Sem ele, eu não teria ganhado nada disso. Tantas coisas aconteceram nessa temporada, tipo, desse ano. Olha os prêmios que eu ganhei. Vou fazer uma recapitulada. Mais um colocado no chão. LBFF 4, fui campeão. Fluxo! LBFF 5, eu fui MVP. Fui o bravo da galera. Eu fui atleta revelação da maior premiação brasileira daqui do esportes. Quando eu fui pra casa, depois do Mundial, eu fiz uma pausa e me deitei pra descansar. Eu acho que olhei pra... Tipo, olhei pra minha casa assim. Olhei pra minha rua. Ouvi meus amigos passando e comecei a lembrar de tudo. Sabe, eu sinto saudade da minha vida lá no meu sertão. Porque eu moro no interior, né? Querendo, eu não moro no interior. E eu tenho muita saudade do pessoal de lá. Uma coisa que minha mãe sempre disse é que eu tenho que manter minha essência. Nunca pare de ser humilde. Ela falou que eu tinha feito uma promessa, que se eu ganhasse o campeonato, ela me levaria pra igreja pra agradecer. Enquanto eu agradeci, eu parei e pensei. Obrigado, Deus, por ter me dado esse dom. Porque às vezes eu acho que eu nasci com o dom de realmente jogar. Eu acho que eu realmente nasci pra jogar. Ser jogador profissional sempre tem um preço, né? Que infelizmente é ficar longe da família. Eu era muito apegado à minha família, sabe? Mas sou muito grato por ter chegado aqui e por todos que me acompanharam até essa caminhada, tá ligado? Eu acho que sem essas pessoas eu não seria nada, sabe? Tipo, relembrando tudo isso, me dá muita fome de realizar um último sonho. Que eu acho que é o meu foco principal de todos esses anos que eu joguei. O sonho de ser campeão mundial. O sonho de ser campeão mundial.